Nesse vídeo nós vamos falar sobre um erro comum que tem acontecido com os arquivos de iPhone e com arquivos HLG da Sony quando são exportados para programas profissionais. O que está acontecendo? O programa não consegue fazer a leitura correta desses arquivos e as imagens estão ficando estouradas desse jeito aqui. Mas antes de ir para o tema desse vídeo, se você não me conhece, meu nome é Fernando Vasques e aqui nesse canal eu compartilho o meu conhecimento do mundo do audiovisual tanto para você que já é filmmaker ou para você que está iniciando com a câmera de entrada ou até mesmo com o celular. Então, sem denunas, bora para o vídeo. Esse erro se dá pelo motivo, como eu já comentei no início, do programa não está entendendo a linguagem desse arquivo e ele fica dessa forma estourada aí. E existe uma forma que muitas pessoas estão utilizando, só que essa forma de correção não é a forma mais correta de ser feita, ok? Então, eu vou mostrar para você que é a forma errada que algumas pessoas estão fazendo e a forma correta. Você vai ver a diferença de uma cena para outra, tá? Então, mas o que acontece para o programa não conseguir entender esse arquivo? Esse arquivo, no caso do iPhone, é quando você ativa o HDR, o modo HDR, tá? Não é só o programa, os programas que estão tendo essa dificuldade, o Instagram também e o TikTok, quando você posta um arquivo em HDR, você pode perceber em alguns vídeos, quando você posta e a escrita fica com uma cor diferente, fica escura, você pode saber que ali teve um problema na hora de exportação ali e aquele arquivo HDR ali, a rede social não entendeu muito bem. Então, eu acho que é um problema um pouco de adaptação, porque o HDR, ele tem uma função interessante, né? Igual, vamos supor, você vai fazer a gravação no local e você vai ficar bem exposto e, geralmente, o fundo, ele fica estourado, você não consegue entender as informações que estão no fundo. Quando você ativa esse modo HDR, você, a câmera, consegue te enxergar e consegue enxergar, por exemplo, as nuvens no fundo também. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, dentro do computador, a forma que você pode fazer para corrigir, a forma que, para mim, na minha utilização, não é a mais correta e a forma que eu acho mais interessante. Então, eu já estou aqui com o Final Cut aberto e já exportei o projeto aqui, foi gravado com câmera e foi gravado em HLG, que usa também esse artifício do HDR igual do iPhone. E o que eu fizer aqui vai se aplicar também para o iPhone, ok? Vocês podem perceber como que a imagem está estourada aqui em cima, né? Eu vou até pegar ela aqui dentro do projeto aqui em cima, para vocês verem a diferença de uma cena para a outra. Aqui, aqui é a cena dela da forma que ela deveria estar, ó. A forma que ela deveria estar, olha que imagem bonita. E chega aqui embaixo, olha como que ela está estourada, está vendo? O que as pessoas geralmente fazem, tem vídeo até no YouTube aí falando para fazer. Você deve selecionar, deve vir aqui na parte de efeitos aqui embaixo no Final Cut, escreve aqui HDR, vai aparecer essa parte aqui de HDR Tools, que está aqui em cima, e eu vou habilitar para vocês verem. Quando está assim, você tem a opção aqui do HDR, essa primeira opção e essa segunda opção. Essa primeira fica bem estourada e a segunda fica da forma que você está vendo aqui. Eu vou exportar um frame dessa cena para vocês verem a diferença utilizando essa opção, tá? A cena 1, utilizando essa opção aqui, que tem vídeo no YouTube aí mostrando como fazer. E a forma que eu faço, e eu julgo melhor, que dá um resultado mais interessante para mim, que é, vou desabilitar aqui, eu venho aqui, a cena já está selecionada, eu venho aqui em Informação, e vou aqui nessa aba aqui embaixo, que tem aqui a opção de Basic, essas opções aqui, coloco em Settings, e aqui eu venho nessa parte aqui, ó, de Color Space, e aqui eu coloco o Rec 709. Eu vou agora exportar essa cena também, e vou mostrar para você a diferença de uma cena para outra. Essa opção, para mim, ela é mais interessante do que a anterior, porque a anterior fica um pouco mais, o Highlight fica um pouco mais baixo, e essa daqui a exposição, para mim, fica mais interessante, ok? Então, cabe a você aí decidir na hora de praticar e na hora de editar, ver qual das duas opções vai se aplicar melhor na sua alteração. Mas, eu posso afirmar para você que a diferença da cena aqui, para a cena aqui em cima ainda, do jeito que eu gravei, para mim, ela ficou ainda muito diferente. Essa segunda opção que eu ressaltei para vocês, ela se aproxima mais da cena oficial. Vocês podem ver que o céu aqui está mais acinzentado, né? E aqui embaixo também, o céu ficou mais acinzentado, um pouco contrário do que esse outro resultado que nós tivemos aqui. Vocês podem ver que a cena como um todo, ela ficou bem escura, ok? Bem, e esse era o vídeo que eu queria trazer para você. Muitas pessoas me perguntaram, é uma coisa que tem acontecido com muita frequência, e simples de resolver. Vou deixar dois vídeos linkados aqui no card, e até a próxima. Tchau, tchau.